Olá, meu nome é Silvia Satelmaier Rodimazuco, estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o curso de psicoteologia. Eu sou psicanalista clínica, sou da IPAGE e quando eu soube que ia ter esse curso, eu fiquei pensando, puxa, sempre quis entender um pouco mais sobre isso, sempre tive algumas dúvidas, algumas coisas assim que você pensa, puxa, como será, né? E aí quando esse curso foi lançado, eu falei, puxa, eu preciso fazer, né? E foi muito bom para a minha vida, foi muito bom para o meu lado profissional, mas primeiramente para a minha vida, entender sobre as emoções, sobre as nossas reações, sobre os nossos comportamentos, né? Então, entender de uma outra forma, do lado da terapia cognitivo-comportamental para mim foi muito bom, tem me ajudado muito isso. Fiquei encantada também com a junção da psicologia com a teologia, ou seja, eu consegui enxergar a psicologia dentro da teologia, para mim foi fantástico, porque eu consegui enxergar algo dentro daquilo que foi sempre a minha fé, sempre a base da minha esperança e eu consegui olhar e enxergar a psicologia dentro e aplicar a ela foi muito bom para mim, né? Foi uma coisa fantástica mesmo, tem me ajudado muito na minha parte pessoal, com os meus relacionamentos, com a forma de lidar com o próximo, com o entendimento do próximo e também na minha parte clínica, né? Tem me ajudado muito nos meus atendimentos, mudou a minha forma um pouco de enxergar as fações, a profundidade daquilo que eles têm me trazido, né? Então, tem sido muito bom, muito bom mesmo, para um conjunto, para um todo, né? E aí eu venho deixar, e também assim, falando sobre as outras, os outros grades que existem no curso, né? Então, tem neuroteologia, tem etanatologia, soteriologia, são muitas coisas e é um conhecimento muito profundo. Então, esse vídeo é para deixar aqui um incentivo a você, se você também tem uma curiosidade de saber onde essas duas coisas se encaixam e qual é a diferença que elas fazem na nossa vida, eu convido você a fazer parte desse curso, das próximas turmas que serão lançadas e também no curso EAD. Se você não tem a possibilidade de estar presente, você agora tem a possibilidade de assistir em casa. Então, é uma ferramenta muito boa, vai te ajudar muito, né? Se você é da área, então, melhor ainda, se você é um teólogo, se você é um psicólogo, né? Eu creio que só tem agregado a nossa vida isso. E é muito bom quando a gente tem uma mente aberta, para poder aprender e poder enxergar a pessoa como um todo, né? Na sua área física, espiritual e isso é muito bom. Então, eu deixo aqui a minha palavra de incentivo a você. Façam, vocês não vão se arrepender.